Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa noite de segunda-feira para mais uma reunião aí da nossa grade de toxicologia. Sejam todos bem-vindos aí. Túlio, sempre presente, Natália, Stephanie, Caroline, Elismar, Ana Lívia, Andréia, Nátaly, Isabelle. Tem mais aqui, tem mais pessoas aqui, deixa eu falar o nome de todos. Tem a drogaria popular, drogaria popular, eu sempre esqueço seu nome, tá? Quem mais aqui? Desapareceu aqui os nomes, tudo para mim. Mas, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, na satisfação tê-los vocês aqui. Vamos aprender mais um pouquinho de toxicologia, né? Em doses homeopáticas, sem causar intoxicação na nossa cabeça e o conhecimento vai entrando aí em conta-gotas, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, a satisfação tê-los vocês aqui. Fala, qual é o seu nome mesmo? Eu sempre esqueço. Vamos lá, então. Deixa eu subir aqui os slides. Elaine, professor. Ô, Elaine, sempre, tá? É isso aí. Obrigado pela participação de sempre, Elaine. Vamos lá, subindo aqui, então, a nossa aula de toxicologia de hoje. A gente está na nossa unidade 4, né? Unidade 4, abordando aí esse assunto relevante aí dentro da toxicologia, certo? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre efeitos tóxicos, tá bom, pessoal? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês e a gente já vai para a aula. Eu sempre aguardo uns minutinhos para iniciar com o máximo de pessoas possíveis e agora eu creio que a maioria já está presente. Vamos lá, compartilhando aqui. Olha lá, pessoal. Efeitos tóxicos, tá bom? Unidade 1, sessão 4, ok? Nessa unidade aí, na aula passada, a gente aprendeu como são os critérios e os princípios em relação aos testes da análise da intoxicação ou do estudo das análises toxicológicas, tá bom? Um efeito agudo, um efeito crônico, né? Um efeito onde a gente pode ver ali alguns estudos de dose letal, efeitos tóxicos e, desta forma, através desses estudos, elaborar a forma terapêutica e o controle de segurança, administração de doses. É por isso que tem medicamento que você não pode tomar mais de três vezes ao dia, outros você já pode tomar um pouco mais, no entanto, com doses controladas terapêuticas para manter a faixa da terapia em ação. Não pode nem faltar, mas também não pode ser tóxico para o organismo, promovendo o efeito terapêutico que a gente viu na aula passada. Nessa aula de hoje, efeitos tóxicos, a gente vai argumentar um pouquinho mais sobre isso, exemplificando um pouquinho mais e trabalhando dessa forma aí com vocês. Primeiramente, pessoal, eu quero falar sobre estudo e avaliação dos efeitos tóxicos, como que eles são feitos, né? Nisso daí, eu vou avaliar o comportamento tóxico cinético e atividade tóxico dinâmica, tá bom? Então, como que este medicamento, qual via de administração, ele entrou pelo organismo? É uma via epitelial? É uma via inalatória? É uma via oral? Nesse efeito tóxico cinético, por exemplo, se for uma via oral, vai ser deglutido, vai passar ali, ele é absorvido diretamente no músculo glossofaringeo, ou ele é absorvido só no intestino, depende, tá? É um fármaco mais lipofílico, quanto mais lipofílico, mais rápida é a absorção dele a nível de parede intestinal. Desta forma, o efeito de primeira passagem, as biotransformações que ocorrem dentro do organismo após a absorção, é o que nós chamamos de tóxico dinâmica, como que esse fármaco vai, então, se comportar ali dentro do organismo. E aí, os efeitos da tóxico dinâmica e da biotransformação determinam, então, alguma hepatotoxicidade, alguma nefrotoxicidade que possa existir. Um exemplo é o exemplo do paracetamol, o Guilherme ingeriu um frasco de paracetamol, como a gente viu, e aí, na tóxico cinética, avaliando isso daí, como foi ingesta via oral em questão de minutos. Trinta minutinhos depois, ele já estava tendo náusea, enjoo, vômito, um desconforto intraabdominal. Por quê? Nosso intestino é assim, tudo que a gente come, ingere, tá? Trinta minutos depois, já começa o processo de absorção, certo? É o tempo ali de esôfago, estômago, começa a passar pelo intestino e já começa o processo absortivo, certo? E o paracetamol, de forma líquida, que o Guilherminho tomou, obviamente, ele já tem ali uma forma farmacêutica, que permite, de certa forma, ser mais rapidamente absorvido. E aí, dessa forma, já acontece o efeito de primeira passagem no fígado, onde o paracetamol, né, ele vai fazer, vai iniciar o seu papel terapêutico, mas também ele começa a sua biotransformação. E aí, nessa biotransformação, entra aí a toxicodinâmica da coisa, né, produz aí um efeito hepatotóxico. Hepatotóxico, vixi, risquei o negócio aqui. E continua riscando. Deixa eu apagar isso aqui. O efeito hepatotóxico, né? Aí sim, efeito hepatotóxico da situação, né, onde o Guilherme já começou a sentir os sinais e sintomas. Porque após a biotransformação, né, o paracetamol, ele começa a produzir ali, né, é uma molécula mais polar para ser eliminado via urinária, mas também ele começa a produzir um composto que é hepatotóxico, agride o fígado. Por isso que ele não deve ser consumido, né, em crianças acima de 150 miligramas, tá? Em adultos não pode ultrapassar 5 miligramas, certo? Porque, obviamente, vai ter efeitos colaterais. Então, quando eu faço o estudo e a avaliação do efeito tóxico, como nós vamos aprender na aula de hoje, já exemplificando com tudo aquilo que a gente já conheceu no passado, isso ajuda a clarear as nossas ideias, tá bom? A gente vai crescendo dentro desse assunto. Só admitir mais dois colegas que estão esperando aqui. Vamos lá, atualizando aqui, só um minutinho. Tá bom. Então, pessoal, nesse contexto, o comportamento toxicocinético e a atividade toxicodinâmica, que é a biotransformação, determina a relação entre a dose e os efeitos de uma substância, tá? E aí também entra a quantidade que a pessoa entrou em contato. Então, a quantidade da dose também de contato é importante. Não só o efeito toxicocinético, a via de administração e o tempo que ela vai chegar para ser absorvida, como também a biotransformação dela, levando ela a um efeito hepatotóxico, nefrotóxico ou outros efeitos adversos, como a neurotoxicidade. Também a quantidade em que a pessoa se intoxicou, vale a pena ser relatada. E aí, no caso do Guilherminho, que ele se intoxicou, chegou no hospital, fez a lavagem gástrica, né? Foi feito ali, dessa forma, um exame laboratorial para mensurar a quantidade de paracetamol que foi absorvido antes da lavagem gástrica ali. Então, já colheu o sangue, fez a lavagem gástrica, enquanto o laboratório estava dosando, depois o médico já recebeu o resultado, e isso ele aplicou a N-acetil, cisteína ou carbocisteína, que faz um efeito neutralizador do efeito hepatotóxico. Para averiguar, enquanto isso, a questão da dose, o médico viu que já era uma dose baixa, porque o socorro foi rápido, e aí, desta forma, foi feita, então, a liberação do Guilherme para recuperação em casa. É óbvio que isso foi o efeito agudo, né? Qual foi o efeito? E o efeito agudo é aquele efeito que se manifesta em questão de horas até 21 dias. Lembram disso? Toxicidade aguda. Então, manifestou em questão de horas ali, né? Em questão de minutos, o Guilherme já estava tendo sinais e sintomas da intoxicação com paracetamol, devido à alta dose que ele ingeriu, né? E aí, começou a ter problemas quanto a isso. E aí, entram as respostas biológicas observadas entre os indivíduos da mesma espécie, geralmente são diferentes das respostas entre indivíduos de espécies diferentes. Isso deve ser bastante esclarecido no sentido, pessoal, de que quando eu estou falando de indivíduos da mesma classe, mamíferos, apesar de ser da mesma classe, por exemplo, de várias espécies, eu tenho que saber que os efeitos e as respostas são diferentes quando eu estou tratando de espécies diferentes. Por que eu estou falando isso? A gente viu que quando a gente vai fazer, na aula passada, estudos de efeito toxicológico, dose letal, entre outras tantas situações que são avaliadas, para que um produto seja comercializado em larga escala, né? Primeiro se passa por testes e esses testes envolvem também a participação ali de animais. Então, tem que ter um estudo, observar e entender que os efeitos variam de espécie para espécie. E mesmo intra-especificamente falando, por exemplo, quantas vezes vocês já não observaram essa situação? O fármaco que às vezes é bom para você para dor de cabeça já não serve para o fulano ou o ciclano. Nós temos bioquímicas diferenciadas devido às nossas genéticas e à variabilidade genética que tem na espécie humana, né? Então, cada pessoa se comporta de uma forma. Outros são muito alergênicos, outros um pouco mais não reativos quanto a questão de alergias. Outros já têm muita intolerância, outros já toleram muitas coisas. Então, valiam de indivíduos para indivíduos. É por isso que você escuta às vezes, farmacologicamente falando, tem pessoas que são alérgicas à penicilina ou tem reação de hipersensibilidade, né? A amoxicilina ou adipirona, tá bom? Entre outros fármacos que reacionam contra essas pessoas. Normalmente, os fármacos são inertes, imunologicamente falando, mas algumas pessoas têm essa propriedade inflamatória mais aguçada, tem essa propriedade de hipersensibilidade mais aguçada. Então, nós temos que entender sobre isso também. Não só aquilo que já vimos do comportamento tóxico-cinético, mas também do comportamento tóxico-dinâmico, mas também entender que existem variabilidade biológica intra e inter, especificamente falando. Certinho, pessoal? E aí, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Da classe Ianes, que são muito populares e estão entre os medicamentos mais prescritos no mundo, certo? E dentre esses anti-inflamatórios, pessoal, nós temos aí problemas relacionados aí a alguns efeitos indesejáveis, né? Por esse tipo de anti-inflamatório. Existem praticamente aí dois grupos, né? São os anti-inflamatórios não esteroidais, que não são seletivos, né? Eles envolvem participação aí da ciclooxigenase I ou da ciclooxigenase II, que comumente nós chamamos de COX-1 e COX-2. Já os seletivos, né? Eles selecionam apenas a ciclooxigenase II, certo? E aí, por esse motivo, são mais específicos, mais caros, né? No entanto, estão correlacionados, principalmente essa classe aqui, os anti-inflamatórios não esteroidais seletivos para COX-2, eles estão correlacionados aí a problemas de efeito tóxico no organismo, a toxicidade no organismo. Certinho, pessoal? E aí, avaliando um pouquinho sobre isso, o estudo da avaliação do efeito tóxico. Antes disso, porém, quais são aí os anti-inflamatórios não esteroidais da classe ANES? Nós temos aí o rofecoxib, né? Vioxx, o valdecoxib, bextra, o parecoxib, o celecoxib, celebra, tá bom? Esse é famoso, é ou não é? E etoricoccibe arcoxia e lumiracoccibe prexib, tá? Esses daqui, pessoal, são anti-inflamatórios não esteroidais que selecionam principalmente o mecanismo aí da analgesia baseado, né? E ir selecionando aí também a questão da ciclooxigenase 2. Ele não envolve a participação da ciclooxigenase 1, como é de comum acontecer quando você toma uma aspirina, por exemplo, certo? Ou um ibuprofeno, ok? Ou um diclofenaco, a famosa voltarem, certo? Ou o piroxicam. Que são aí praticamente os mais famosos entre todos esses que estão aqui nessa lista, tá bom? Esses aqui, eles envolvem a participação tanto da ciclooxigenase 1 e 2 no seu efeito anti-inflamatório não esteroidal, enquanto esses outros aqui, eles envolvem a participação seletiva, né? Apenas da COX-2, né? E dessa forma aí, eles estão envolvidos, já tem artigos científicos, né? Falando sobre isso, do envolvimento dessa classe de antibiótico, antibiótico não, do envolvimento dessa classe, né? De fármaco anti-inflamatório não esteroidal no processo aí de intoxicação, certinho? E nesse processo de intoxicação, né? Provocando aí efeitos adversos no organismo, certinho? Então, fica aí a dica. Dentre eles, olha, o efeito adverso não relacionado à ação do fármaco podem ser previsíveis nas seguintes situações. Por exemplo, você vai tomar um fármaco, e aí, algumas situações ou eventos adversos podem acontecer, mas são previsíveis, principalmente quando o medicamento é tomado em doses excessivas. Por exemplo, você vai tomar aí um remédio para analgesia, ao invés de tomar um comprimido, você vai tomar quatro de uma vez. Cara, é óbvio, é óbvio, né? Que você está extrapolando a dose inicial, né? Aquela dose terapêutica vai ultrapassar, e obviamente que você vai sentir aí alguns efeitos colaterais, né? Então, você está procurando aliviar a dor, no entanto, você pode aí provocar efeitos colaterais. Nesse caso aí, a pessoa está ali com a dor muscular, aí vai lá e toma diclofenaco, né? A dor não cessa, por exemplo, torcicolo, a dor não cessa, ele vai lá e toma um relaxante muscular, né? Torsilax, entre outros, Dorflex, né? E começa a tomar, né? Isso passa pomada, e ele acaba se intoxicando, com tanto, né, fármaco que ele está administrando, via dérmica, via oral, certo? Via intramuscular. Alivia ali um pouco a dor dele, sim, mas, nesse caso aí, em doses excessivas, ele vai ter problemas, né? Em relação a efeitos colaterais. Pode ter delírios, pode ter náusea, pode ter vômito, certo? Pode ainda perder a consciência, dependendo de cada organismo. Nesse caso aqui, em doses excessivas, a gente tem um exemplo aqui do Guilherme, que tomou o excesso de paracetamol, né? E o que causou o quê? Hepatotoxicidade, né? Então, a gente viu muito claramente, desde a primeira aula, que o paracetamol, ele causa essa toxicidade nos hepatócitos, devido ao efeito de primeira passagem, e a biotransformação, a fármaco dinâmica dele dentro do organismo. Promove isso, né? Essa hepatotoxicidade. Então, o fármaco é bom, né? Tem o papel analgésico, sim, mas não deve ser, de certa forma, extrapolado as doses diárias, e tão somente não deve ser administrado em doses excessivas, principalmente no público infantil, que a gente viu na aula passada, que é um público mais frágil, que tem uma superfície corporal um pouco mais frágil do que um adulto, né? Então, essa questão da idade, da superfície corporal, ela deve ser, sim, observada quando a gente trata em relação à toxicidade, quando a gente trata em relação a esse tipo de efeito adverso. Então, a gente observa e tem muito cuidado em relação à criança se intoxicar com o uso de fármacos promovidos pelo alcance. Por isso que a maioria das bolas, a maioria dos fármacos, você vai observar a seguinte, a seguinte chamativa, né? Esse fármaco deve ser mantido longe do alcance das crianças. Quantos de vocês já não observaram isso descrito na embalagem, no rótulo do fármaco e até em propagandas visualizadas ou publicadas, né? A nível, por que não, da mídia de comum acesso à população. A gente percebe isso, esse cuidado em relação à fragilidade para que não haja excesso aí de intoxicação, né? Principalmente aí no público infantil. Certinho, pessoal? Então, é pertinente, a gente tem que, obviamente, entender que o público infantil é bem mais frágil em relação a tudo isso. Agora, um outro critério, né? Quando eu estou tratando de efeitos adversos não relacionado à ação do fármaco, mas sim, né? É previsível quando o medicamento é tomado durante a gestação, né? Então, pessoal, gestação, você está em um período em que está gerando um novo ser, você está em tenso quadro mitótico, né? Você está ali formando tecidos indiferenciados em mesoderma, ectoderma, endoderma, ali no embrião. E nesse momento, qualquer fármaco ou dose pode causar ali teratogenias ou má formações, certinho? ou ainda causar distúrbios metabólicos em relação à formação do novo indivíduo. Um grande exemplo, né? É a má formação causada pelo uso da talidomida durante o processo gestacional. Certinho? Esse processo gestacional, quem já passou por ele ou conhece alguém que está passando ou já passou, sabe muito bem. Em questão de dor, a única coisa que a mãe é orientada a tomar é o paracetamol, tá bom? É proibido ficar utilizando outro tipo de fármaco, certo? Porque pode sim causar má formações ou efeitos adversos. Então, gestante tem que ter um cuidado imenso. por isso que eu sempre falo, né? A questão da gestação não é uma questão que você simplesmente escolhe, é uma questão que você decide, é uma questão que você vai passar, você precisa de um pré-natal pra colocar o seu corpo em ordem, né? Então, normalmente, a mulher, quando ela quer engravidar, né? Hoje em dia, a gente sabe disso, ela tem que se preparar, ela tem que preparar o organismo dela, ela tem que ver se tem ou não tem uma hipovitaminose, se tem ou não tem condição de prosseguir com a gestação até o final, certo? E aí sim, depois tá tudo certinho, tá tudo randomizado, customizado, aí sim, você vai para o processo da gestação. porque o que mais acontece no mundo é eu vou decidir isso, né? E decido de uma forma sem fazer exames e depois começa aquela batelada de exames. É óbvio que isso pode acontecer e se acontecer o que não pode é a pessoa passar o processo gestacional sem nenhum tipo de acompanhamento, certo? Então, o ideal é que se prepare o organismo antes da gestação, mas se acontecer, né? A pessoa não preparou, mas pelo menos siga naquele pré-natal que ainda assim, né? Há um tempo de uma orientação, há um tempo de um preparo para que não ocorra, de certa forma, Danos ou má formações ali por um uso errado de um fármaco, né? Ou ainda por uma falta ou hipovitaminose. Por exemplo, a carência de vitamina B12 durante o processo gestacional, também causa má formação fetal, certo? Então, tantas carências quanto os excessos provocando aí os efeitos tóxicos não são interessantes durante o período gestacional, tá, minha gente? Então, um exemplo que nós deixamos aqui é o uso da talidomida durante o processo de gestação porque causa, né, já comprovadamente falando, má formações no feto, no feto, certo? Então, é proibido, não deve ser utilizada a talidomida. Tá usando aqui o exemplo da talidomida, mas existem outros fármacos que podem sim, durante o período gestacional, provocar má formação, certinho? Então, não é só uso e exclusividade aqui da talidomida, não, certo? Então, existem outros fármacos que podem sim causar. Então, mulher em gestação tá com dor paracetamol, certinho? E evitar o máximo possível pegar algum tipo de infecção, alguma coisa, porque realmente é uma complicação. Em último caso, se dá um antibiótico bem fraquinho, porque os antibióticos também, dependendo do antibiótico, pode dar má formação na criança, dependendo do antibiótico, pode crescer, a criança com o dente fica preto, não é? Então, não é interessante, certinho? Então, isso é um efeito adverso, não relacionado à ação do fármaco. Às vezes, a ação do fármaco é retirar a dor e não causar, por exemplo, hepatototoxia, toxicidade. Mas por que ele provocou hepatotoxicidade? Devido a doses excessivas. Às vezes, a ação do fármaco, ele tem uma ação ali de promover uma analgesia, não é? Ele tem a ação aí de promover um efeito terapêutico, porém, num período gestacional, não é? É um problema. Então, por exemplo, a talidomida, o que que tem na talidomida aqui? Ela é uma substância que é utilizada como sedativo, anti-inflamatório, tá bom? e aí, a pessoa tá com dor, ou provoca ali um quadro que inflama, no período gestacional, toma a talidomida, vai dar problema. Então, o período gestacional é paracetamol e mesmo assim não pode abusar muito não, tá bom? Então, efeito do fármaco, não é um efeito analgésico, não é um efeito ali de topar o paciente, vamos falar dessa forma, mas durante a gestação vai dar ruim, tá? Uma outra forma é quando o medicamento é tomado por pacientes predispostos a determinada doença, por exemplo, a hemólise, a destruição das hemácias, certinho? Um exemplo disso é a deficiência, né, da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, quando o paciente tem deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, o que que acontece? A hemácia dela, ela precisa fazer trocas gasosas, a hemoglobina que tá dentro da hemácia precisa fazer trocas gasosas, então, à medida que a hemoglobina vai promovendo trocas gasosas, CO2, oxigênio, chega um momento que essa hemoglobina se oxida, vai se transformando numa metemoglobina, uma hemoglobina disfuncional, e aí, a própria bioengenharia ou biomolécula do eritrócito, através dessa enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, produz o que nós chamamos de glutationa redutase, tá? A glutationa redutase, olha só, glutationa redutase, redutase, a glutationa redutase, pessoal, produzida pelo ciclo da glicose 6-fosfato e hidrogenase, redutase, ela faz o que? Ela é capaz de desoxidar a hemoglobina, então ela rejuvenesce, não é? Ou mantém a hemácia íntegra, a molécula de hemoglobina íntegra, que dá uma vida útil aí da hemácia de aproximadamente 120 dias. Quando a pessoa tem deficiência dessa enzima glicose 6-fosfato da hidrogenase, além de ser uma pessoa que vai ter a sua via glicolítica comprometida por causa disso, também é uma pessoa que vai produzir pouca glutationa redutase e também muitos radicais livres, não é? Vai, dessa forma, oxidar mais molécula de hemoglobina do que o normal e aí vai provocar o que? Por exemplo, há um quadro hemolítico, destruição das hemácias, formando ali corpos de rens, destruindo a membrana do eritrócito, levando a quadros hemolíticos. E aí, nesse caso, isso já é intrínseco da pessoa, não é? Quando ela toma fármacos que promovem um efeito oxidativo no corpo, aumentam o efeito oxidativo no corpo, ela agrava muito mais a questão da hemólise, não é? Por exemplo, quem toma, quem tem deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, não pode nunca tomar hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, nesse caso aqui, vai promover um efeito maléfico para quem tem esse tipo de patologia. Da mesma forma, não pode tomar alguns tipos de fármacos como o uso aqui da primaquina, tá? porque a primaquina também vai provocar esse efeito de oxidação do corpo, não é? Professor? Fala, Nayara. queria fazer um adendo aí na enzima G6PD. Fale. Ela também, quem tem essa deficiência, ela é contraindicada para pessoas que querem fazer procedimento ou tratamento com ozônio, com ozonoterapia, né? Como o ozônio ele é hiperoxidante, ele vai afetar nessa fase, porque como ele já é oxidante, ainda vai oxidar mais. Exatamente. E aí, é uma contraindicação que a gente fala que é... Como é que é, Jesus amado? Prejudica, aumenta o grau emolítico da pessoa. É a contraindicação principal. Se o paciente tem essa deficiência, ela não pode fazer o procedimento com o ozônio. Então, a gente pensa nesse efeito tóxico do gás, né? Tá, justamente, pessoal, se eu vou provocar um quadro excessivo de metemoglobinização, esse paciente, naturalmente, já tem isso, né? Deficiência dessa enzima. E aí, eu vou provocar mais fármacos que provocam efeito oxidativo, então, eu vou ter ali, obviamente, um aumento do quadro hemolítico desse paciente. É um efeito adverso, não relacionado à ação do fármaco, mas, nesse caso aqui, é relacionado à predisposição, à doença. Por exemplo, a primaquina, assim como a quinina, ou hidroxicloroquina, ou cloroquina, ela tem efeito antimalarico, mas também tem um efeito provocado, aumentando a oxidação do paciente. E a minha preocupação nessa época, sem entrar em questões, se tem ou se não tem estudo, é que o pessoal está utilizando muita hidroxicloroquina para o combate da COVID-19, que diz ter um efeito benéfico se utilizado no princípio do quadro inflamatório pelo COVID, mas o fato é que se a pessoa desconhece que ela tem, por exemplo, essa deficiência de glicose, resfosfato, desidrogenase e toma esse tipo de fármaco, vai piorar a situação dela. Esse tipo de pessoa não pode nem consumir aquele feijão em fava, pode nem inalar o pólen do feijão em fava porque vai dar ruim, que é o famoso favismo, relacionado a esse tipo de paciente. E aí foi ótimo a contribuição. Oi? Pode falar. Esse exame ele é feito acho que é teste do pezinho, não é? Que a pessoa já sabe que ela tem essa doença já existente, então às vezes o paciente já chega sabendo, né? Exatamente. Ou não, né? É assim, o teste do pezinho ele já faz essa pré-triagem, né? De forma bastante elucidativa. O problema é que eu tenho o teste do pezinho simples, o teste do pezinho ampliado, o melhorado, é todo um perfil, né? Então assim, quanto melhor o teste do pezinho ele avança na pesquisa de mais e mais doenças. O que o SUS cobre é o que a maioria da população pode, né? Adquirir. Eu sinceramente eu não sei te falar se entra esse tipo de exame, mas normalmente entra pelo menos os básicos. Deixa eu colocar aqui, teste do pezinho básico. Quais exames são feitos? Só para a gente matar essa curiosidade, tem que ser feito na hora, se não esquece. Então olha só, são seis diagnósticos, a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, anemia falciforme e demais hemoglobinopatias, que não entra o caso da glicose 6-fosfato, por quê? Glicose 6-fosfato não é hemoglobinopatia, é enzimopatia eritrocitária, deficiência da biotinidase e hiperplasia adrenal congênita e fibrose cística, tá vendo? O básico não entra esse aí, certo? E aí, perde-se... Fala de novo, professor, enzimopatia? É, enzimopatia, porque tem a hemoglobinopatia, que é a anemia falciforme, é a alfa e beta telassemia, não é? Ou a hemoglobinopatia C. agora, esse caso aí da deficiência específica, da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, é uma enzimopatia, e não hemoglobinopatia. Infelizmente, o teste básico, é que nem eu estava falando, o teste hoje do pezinho, ele tem o básico, o ampliado, o plus, o gold, o master, mas esse ampliado, o plus, gold, master, é para quem paga, o basicão, o suzão lá, não entra essa determinação da glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? Então, matei a curiosidade aqui, respondendo a questão aí da Nayara. Obrigada, professor. Por nada. Deixa eu admitir mais duas pessoas aqui. Então, pessoal, olha só, efeitos adversos, isso tudo aí vem por estudo da avaliação de efeito tóxico, né? Tá, efeitos adversos não correlacionados à ação do fármaco, mas devido à situação do paciente no momento. E aí entra abuso de droga ou doses excessivas, certo? Vou colocar outra cor aqui para destacar. Abuso de drogas ou doses excessivas, entra, no caso, a gestação, que é, obviamente, um quadro a ser avaliado à parte, em todos os sentidos, né? E entra aí, por exemplo, a predisposição do paciente a doenças genéticas ou metabólicas que ele apresente ali no momento da utilização do fármaco, vai dar ruim. E aí o exemplo dose excessiva cabe em qualquer lugar, vai dar ruim. Nós temos o exemplo do paracetamol que a gente falou desde o início. Da gestação, qualquer coisa que não seja paracetamol, tá? Por exemplo, a talidomida vai dar ruim, efeito teratogênico, tá? E no caso aí de pacientes com comorbidades genéticas ou metabólicas, né? Um exemplo aqui, o uso de antimaláricos como hidroxicloroquina, primaquina, né? Entre outras quininas, tá? São aí provocadas a destruição das hemácias em pacientes que tem, por exemplo, enzimopatia do tipo glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? Tem mais coisa, né? Um efeito é diverso, por exemplo, do cloranfenicol. Um excelente antibiótico, tá bom? Porém, a pessoa vai utilizar o cloranfenicol demasiadamente, vai provocar aplasia de medula, e isso não é interessante para ninguém. O que é uma aplasia de medula, pessoal? É quando a sua medula óssea para de responder a estímulos, né? A medula óssea, ela tem ali tecido mieloide e tem o tecido linfoide. O tecido mieloide produzindo aí obviamente muitas situações dos tecidos eletrocitários, né? Então, o tecido mieloide contribui na participação da produção de hemácias, o tecido mieloide contribui na participação de produção de plaquetas, de leucócitos, né? Então, se eu tiver aplasia de medula, eu deixo de produzir esses elementos figurados do sangue, o que vai inferir em anemias, imunodepressões e problemas de coagulação primária, porque quando eu perco as plaquetas, eu começo a entrar no choque hemorrágico, né? Então, isso não é interessante. Então, o uso do clorafenicol, aí sim, é um efeito adverso. Quando o uso clorafenicol de maneira repetitiva, vai levar a uma aplasia de medula medicamentosa. por exemplo, é um outro fármaco que não está aqui, é porque a gente não pode ficar, eu só estou contribuindo além daquilo que está no livro, tá bom? Com conhecimento clínico que eu já tenho. Então, por exemplo, o AZT, o azidovutina, né? Isso aqui é o medicamento, o AZT, né? É o medicamento utilizado aí, né? É antirretrovirante, antirretroviral para HIV positivo. Só porque a pessoa vai tomar esse tipo de fármaco, né? É de uma maneira crônica, obviamente, para, né? Se contornar aí a situação, não é? Do seu problema relacionado aí ao HIV positivo, só porque ela para, né? De absorver, nesse caso aqui, vitamina B12 e por causa disso pode desenvolver anemia megaloblástica. Olha só, um fármaco impedindo a absorção intestinal de vitamina B12, né? E aí, a carência de vitamina B12 não causa só anemia megaloblástica, a vitamina B12 entra em vários metabolismo no meu organismo. O mais conhecido, obviamente, é a carência provocando anemia megaloblástica, tá bom? Então, é comum pessoa com uso crônico de AZT desenvolver carência de vitamina B12 e por causa disso anemia megaloblástica. Agora, a pessoa tem que usar AZT, né? Não vai usar AZT, vai dar ruim, já está com HIV e aí o AZT também tem o problema da hepatotoxicidade, tá bom? Então, é um fármaco extremamente hepatotóxico, certo? Hepatotoxicidade, ok? E aí, a pessoa tem que, é o médico assistente que está prescrevendo aquilo ou o farmacêutico assistente que está auxiliando ali naquela situação, ele tem que entender sobre isso, por quê? Bom, já que vai tomar AZT, então, vou tomar um hepatoprotetor junto, não é? para prevenir a hepatotoxicidade, certo? Por isso, tem que ser em dose controlada, não pode ser, não é? De maneira exagerada, ok? E vamos fazer uma reposição de vitamina B12, não vai adiantar ser vioral porque ele, o AZT, inibe a absorção intestinal, então, tem que administrar a via intramuscular para não desenvolver, por exemplo, anemia megaloblástica. Está vendo, pessoal? Conhecimento liberta, conhecimento nos faz ir além no tratamento ali com o paciente, certinho? Nessa outra situação, por exemplo, o cloranfenicol, ele é capaz de provocar aplasia de medula, assim como a amicacina, que é outro antibiótico, em uso crônico, pode levar a percas auditivas, tá bom? Então, isso daqui também é correlato ao uso excessivo da amicacina, que é o antibiótico da classe dos aminoglicosídeos, né, que tem um efeito antibacteriano nas terapêuticas de bactérias multiresistentes. Então, excessos de anticoagulantes na terapia intravenosa, por exemplo, a pessoa não faz a questão do anticoagulante, não faz avaliação do TAP e TTPA e por causa disso pode inferir em acidente vascular cerebral, certinho? Vou beber uma aguinha aqui e já volto, rapidinho. E aí Beleza? Então, olha só, pessoal, clorofenicol, ou aplasia de medula, amicacina, perca auditiva e excesso de anticoagulante, levando aí a acidente vascular cerebral. Nesse caso aqui, é um paciente que faz ali um uso, não é, pós-cirúrgico, não pós-cirúrgico, o paciente tem que ficar tomando ali um anticoagulante via oral, certo? Mas também o excesso desse anticoagulante ele pode causar hemorragias e entre essas hemorragias provocar um acidente vascular cerebral. Então, a pessoa está ali tomando um anticoagulante para prevenir um efeito tromboembolítico, que é quando o sangue coagula provocando tromboses interessantes ali que vai dar problema, vai dar ruim. E aí, nessas circunstâncias aí, se a pessoa errar a dose ou exagerar na dose, vai dar problema em relação a isso, certinho? E, com certeza, vai caminhar por quadros hemorrágicos. Eu já vi pessoa chegar no pronto-socorro com um branco do olho vermelhinho. Isso aí já é alto risco. Ou seja, o cara está tendo micro-hemorragia na retina, provavelmente já vai perder a visão por causa disso. acidente vascular cerebral é daqui um passo. Então, tem que tomar muito cuidado em relação ao uso de anticoagulante. Tem que ser monitorado, tem que fazer os testes laboratoriais, que é o exame de TAP e TTPA, para monitorar realmente se está na faixa terapêutica, se não está em excesso ou se também não está faltando. Porque se está faltando vai dar problema de tromboebolismo. Se tiver em excesso, acidente vascular cerebral. Então, o paciente que faz uso de anticoagulante tem que seguir na risca. Primeiro, tem que tratar a risca e tem que monitorar isso aí no laboratório de confiança, porque senão vai dar ruim também. Dosagem errada vai dar ruim. O paciente vai tomar o fármaco de forma errada devido a uma determinação errada e aí, obviamente, vai dar problema. certinho? Então, olha só, a gente viu aí efeitos adversos não relacionados à ação do fármaco, que são efeitos de doses excessivas, gestação e estado de comorbidade do paciente. Tá bom? Nós vimos efeitos adversos provocados pelo uso de algum fármaco, exemplo, clorofenicol causando aplasia de medula, amicacina perca auditiva e excesso de anticoagulante causando acidente vascular cerebral e ácido mudina, por exemplo, causando além da hepatotoxicidade a baixa absorção de vitamina B12 no intestino. e aí eu tenho também as reações idiosincráticas. O que que é isso, professor? Reações idiosincráticas? Meu Deus, nunca vi isso na vida. Calma, gente. São geralmente iniciadas pelos metabólicos ativos e não pelo fármaco original. Um exemplo disso. Paracetamol. qual que é a ação do paracetamol? Analgesia e antipirético. Ou seja, ele vai tirar a dor e vai tirar o quadro febril do paciente. Porém, quando ele começa a ser metabolizado no fígado para ser biotransformado em uma molécula menos lipossolúvel e mais hidrossolúvel para ser eliminado pelos rins, por exemplo, ou ser eliminado pelas fezes, no caso também tem essa possibilidade, nessa biotransformação é gerado no caso do paracetamol um efeito hepatotóxico devido ao produto que é biotransformado ali. E aí, dessa forma, é uma reação idiosincrática. Tá bom? são reações devido ao metabólito ativo do efeito biotransformador ali do fármaco e não o efeito do fármaco original, por exemplo. Então, nesse caso que esses metabólitos exercem uma toxicidade indireta que pode ter origem direta ou imunológica, certo? Uma origem por exemplo direta ou imunológica levando por exemplo a reações adversas como não é comum como eu falei o fármaco ser imunologicamente reativo mas algumas pessoas reagem produzindo hipersensibilidades do tipo 1 levando ao choque anafilático quando estão usando ali por exemplo a penicilina ou ainda quando estão usando a dipirona outras pessoas têm hipersensibilidade do tipo 2 levando aí a formação de imunocomplexos se depositam formando várias petequias ou manchas na pele como é o caso do uso da amoxicilina em alguns casos também pode provocar danos ao fígado e rim que são exemplos de reações idiosincráticas que são causadas pelos metabólicos ativos ou seja por que que o fármaco ele é hepatotóxico por que que o fármaco ele é nefrotóxico é a via de eliminação ou de biotransformação que leva essa hepatotoxicidade e também leva essa nefrotoxicidade e não propriamente a ação do fármaco original certinho então reações idiosincráticas são aquelas reações que provocam danos ou hepatotoxicidade ou nefrotoxicidade ou respostas de hipersensibilidade que não estão relacionadas ao efeito propriamente do fármaco certinho o exemplo é uma intoxicação por chumbo cádimo ou mercúrio provocando nefropatias hepatotoxicidade neurotoxicidade por exemplo como que isso daqui intoxicação por metal pesado já é ruim e o que ela causa é um efeito pior ainda então esses metais chumbo cádimo cromo mercúrio são extremamente tóxicos ao ser humano e aí depende da dose de exposição depende também do grau de exposição e da manipulação em relação a eles e aí por exemplo a alta concentração de chumbo no nosso organismo pode causar complicações por exemplo como neuropatias ou cardiopatias ou nefropatias ou ainda problemas gastrointestinais além de provocar alterações no sangue né contribuindo aí para inclusões eritrocitárias como hemácias com ponteado basófilo né ou ainda hemácias com anel de cabô né que são alterações de inclusões eritrocitárias provenientes da intoxicação do chumbo ou seja ele afeta lá na eritropoese na formação da hemácia né e aí fica lá com inclusões eritrocitárias denunciando essa intoxicação então quando a gente está lá no laboratório né analisando por exemplo um esfregaço sanguíneo e encontra ali a presença de ponteado basófilo né ou anel de cabô automaticamente né a gente já associa essa pessoa se intoxicou com chumbo acontece muito né em quem trabalha em posto de gasolina por exemplo né essas intoxicações aí por chumbo devido é ao a composição dos combustíveis a inalação né é e ali além dessa inalação do combustível também tem pessoas que podem entrar em contato com esse combustível na pele né ou ainda né provocando aí sinais e sintomas neurológicos cardiopatias renais né e gastrointestinais certinho então não é legal certo a intoxicação por mercúrio por exemplo né ela pode causar da mesma forma neuropatia né pode causar também nefrotoxidade hepatotoxicidade né ou os sinônimos intoxicação por mercúrio ou hidragiria ou mercurialismo e depressão pode levar também devido a neuropatias a quadros de depressão normalmente quem se intoxica por mercúrio são trabalhadores né garimpeiros que utilizam esse metal para purificação do ouro por exemplo certo e dessa forma sem utilização dos equipamentos de proteção individual eles acabam né inalando e se intoxicando com esse tipo de metal porque tem os equipamentos de manipulação mas também tem né os equipamentos de proteção e aí o que se observa é uma uma falta de compromisso pessoal em utilização desses equipamentos de proteção individual e que acabam promovendo intoxicações e aí levando a problemas sérios né por exemplo as energias que a gente viu pelo uso aí né provocado principalmente da penicilina né então olha aí o que que provoca né uma hipersensibilidade do tipo um ou dois provocando esse exantema epitelial né bastante desconfortável para o paciente certo tem gente que até tatua isso né na pele pra não ter problema chegar inconsciente no hospital alguém for administrar aí né no caso a penicilina G não faz isso não porque ele tem problema né em relação a isso também é intoxicação e hipersensibilidade ao uso da amoxicilina né que pode provocar também exantemas desse tipo então normalmente as intoxicações ou hipersensibilidades perdão é farmacológicas né elas acontecem principalmente relacionadas a esse tipo de exantemas né esse tipo de exantema vai ser a principal manifestação clínica e aí a gente viu que esse tipo de hipersensibilidade intoxicação né por uso de fármaco é uma coisa rápida e quando esse sintoma é rápido eu tenho uma toxicidade aguda relembrando aí da aula passada a toxicidade aguda né é um contato de curta duração que promove uma rápida absorção do toxicante geralmente dose única ou dupla e leva a manifestação clínica no período inferior a 24 horas o intoxicação subcrônica por exemplo né nós temos os contatos mais frequentes né um trabalhador no garimpo vai gradativamente subcronicamente falando se intoxicando com o mercúrio né um trabalhador no posto de gasolina vai gradativamente se intoxicando com chumbo certo um trabalhador né ali de mineração vai gradativamente se intoxicando por exemplo com amianto né as usinas de amianto por incrível que pareça foram até fechadas né a cidade de Minasul Goiás ela era uma grande mina de amianto e ali a cidade cresceu em torno do amianto quando deixou de produzir esse tipo de situação em alta frequência deixaram de utilizar o amianto porque ele tem sim né um efeito colateral a exposição ao amianto leva aí a formação né de problemas relacionados a carcinogênese ou exposição ao amianto também levam problemas pulmonares e aí as pessoas deixaram de utilizar amianto por exemplo na confecção de telhas né que tinha aquela famosa telha 3.600 de amianto então assim caixas d'água de amianto hoje a gente utiliza essa caixa d'água de plástico por estileno então obviamente que vai descobrir outros tipos de intoxicação no futuro gente eu falo que a geração da década de 70 de 80 e de 90 foi uma geração cobaia de muita coisa quantas coisas que nós utilizamos nos expomos subcronicamente falando e fomos pegos de surpresa agora falar assim não para de consumir isso porque vai dar ruim como assim consumir a vida inteira não é por exemplo óleo de soja né se você consome isso vai procurar saber mais detalhes em relação porque realmente vai dar ruim certinho então pessoal e o que venderam pra gente é que é é uma coisa né fantástica uma coisa incrível que substitui a banha de porco não estou falando pra você consumir banha de porco de forma alguma você vai se intoxicar do mesmo jeito mas eu estou falando pessoal que tem coisas que a gente consumiu que problemas na nossa geração moderna o copinho de poliestileno aquecido né você vai quantas pessoas já não tomaram um cafezinho né naqueles copinhos de plástico né ou um chazinho naqueles copinhos de plástico até hoje você vê isso aí nas clínicas né então mas quem tem esse conhecimento já não toma vai falar não me dá um copo aí ou de isopor acho que também vai dar ruim do mesmo jeito ou o copo de um copo ali de de vidro tá bom e aí tudo tem o seu risco né pessoal tem gente que prefere um copo descartar para não ficar pegando herpes labial por exemplo mas aí cai no problema do poliestileno aquecido que libera a substância carcinogênica né e aí uma forma não aguda mas uma forma subcrônica vai levar carcinogênese né que é um período aí de exposição de um a três meses e aí de forma crônica é quando passa né de meses a anos ou toda a vida contatos frequentes que acaba levando a uma toxicidade crônica né e acumulativa nessa pessoa certinho então toxicidade aguda sim aqueles contrastes de exame de imagem também pode ser tóxico em algumas pessoas né podem não eles são tóxicos tá só porque é em situação controlada como é lá no exame de imagem né é por isso que tem os estudos de toxicologia né porque que você prepara lá uma dose em 100ml de água né é é sulfato de bário né dá pra pessoa fazer um contraste ali pra dar uma é melhorada na questão da imagem e aí você manda a pessoa fala ó toma isso daqui depois do exame tem que tomar água porque esse negócio ressecar no intestino já era vai dar ruim certinho é da mesma forma pode usar aí é o contraste iodado né que é utilizado muito na tomografia é o gandolínio né que é utilizado muito na ressonância magnética então todos eles tem né um grau aí de toxicidade obviamente no nosso organismo são eliminados via urinária e com certeza esse efeito aí é vai ter aí é problemas quanto a interação né no nosso organismo mas é um mal necessário que eu não posso tanto é quem me perguntou isso eu não vi o nome aqui Nathalie Nathalie tanto é que pode observar quando a gente faz um contraste iodado no paciente você faz toda uma anamnese né você tem ou não tem algum tipo de alergia né você sofre ou não sofre algum tipo de reação aguda né porque você ainda a pessoa que fala se declara que não né você administra o contraste e fica de olho né já aconteceu por exemplo de paciente ter edema de glote né você tem que ter uma intervenção médica ali durante o processo o que que é isso uma reação de hipersensibilidade tá bom ao uso de contraste iodado pacientes diabéticos por exemplo não pode utilizar contraste iodado de jeito nenhum vai dar ruim tá é devido às interações biomoleculares vai dar problema para esse paciente né então assim é tudo aquilo é como o Paracelso falou tudo aquilo que nós utilizamos são drogas né o que promove o efeito terapêutico é a concentração então para isso existe a toxicologia né e a toxicologia obviamente pondera a quantidade a concentração o tempo de administração a poçologia né para que um fármaco realmente exerça exerça o seu papel farmacológico agora é óbvio que mesmo dentro desses estudos nem todo mundo se encaixa dentro dele né e é por isso que nós temos aí reações adversas por exemplo esses estudos servem para todo mundo a gente já viu que não gestante não pode de jeito nenhum né assim como pessoas que já tem comorbidade né e também pessoas ali né que de certa forma fizeram abuso de uso dessas drogas promovendo aí efeitos de toxicidade aguda que é aquele quase que instantâneo ou né efeitos aí de toxicidade subcrônica ou crônica que a gente viu aí na aula passada então no caso da toxicidade aguda o contato de curta duração né com rápida absorção do toxicante a dose administrada pode ser única ou múltipla em período inferior a 24 horas já começa aí os primeiros sintomas né apresentado pelo indivíduo intoxicado por exemplo aí no uso de agrotóxicos certo e nesse uso de agrotóxico aí pessoal tem né principalmente efeitos neurotóxicos a longo prazo né então indivíduos aí que estão na lavoura né utilizando aí agrotóxicos né principalmente as intoxicações agudas e leves ou moderadas né como dor de cabeça mal-estar fraqueza que a gente viu que a intoxicação por agrotóxico ela afeta a via fosforilativa na produção de ATP por isso dor de cabeça mal-estar fraqueza tonturas náusea azia que pode ser confundido contra outros sintomas de saúde ah tá nervoso tá cansado tá estressado às vezes o cara tá intoxicado quase morrendo né então por isso precisa de uma avaliação mais elaborada né em casos de intoxicação aguda especialmente aguda grave não se pode afirmar que os indivíduos intoxicados podem ser curados o estudo epidemiológico mostra que no caso dos agrotóxicos organofosforados por exemplo o indivíduo com apenas uma intoxicação né é isso aqui não né aguda grave podem ficar com alterações neuropsicológicas permanentes então pessoal precisa apenas de um grau de intoxicação uma exposição para ter danos permanentes certo e aí obviamente o que determina tudo isso se é ou não é viável né é a determinação dos estudos de dose letal aonde o fármaco que tem uma dose letal né é mínima são os mais tóxicos certo quanto maior a dose letal menos tóxico é o fármaco quanto menor a dose letal mais tóxico é esse produto produto e isso avalia então né a produção de teste toxicológico promovendo então curvas de resposta que a gente possa administrar isso com segurança né evitar a exposição né tudo que a gente conhece hoje em relação ao uso controlado de medicamentos uso controlado de químicos né uso controlado né de possologias tempos períodos tratamentos de forma controlada né tudo isso vem dos estudos toxicológicos que já foram feitos elaborados e protocolados para o uso da comunidade então de acordo com o sistema nacional de informações toxicológicas o CINETOX no período de 1999 a 2012 ocorreram 43 óbitos por causa de intoxicação por plantas no Brasil né olha só geração cobaia apenas em 2012 foram 1182 casos e uma morte galera por exemplo quem já brincou de tacar mamona no colega né eu era da época que pegava aquelas mamonas no mato e arrumava nas costas do peão né e mamona pra minha surpresa é uma das plantas mais tóxicas do mundo quando eu olhei isso eu falei assim é Deus que livra a gente desse tipo de situação pegava aqueles né que a mamona cresce aqueles caulioco pegava cortava aquilo ali e fazia canudinho pra ficar soprando bolinha de sabão né então olha só o grau de toxicidade exposta no ser humano então obviamente que eu nunca ingeri isso né mas entrei em contato tive uma exposição e quer saber de uma coisa que a gente é exposto todos os dias né e eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui ainda não leram sobre isso água fluoretada tá bom essa água fluoretada que vem aí das estações de tratamento de água pessoal o flúor ele foi acrescido na água né na década de 50 40 não na década de 60 certo e permanece até hoje só porque o flúor nessa época né quem colocou autorizou o uso do flúor na água autorizou com porque ele tinha um papel bactericida né em relação a proliferação de bactérias né e só porque o flúor mesmo em baixa concentração né pra você que fica bebendo água e da torneira né que não passa essa água por um filtro né que retira por exemplo aqueles filtros né que retira a fluoretação da água né pra você tomar uma água mais pura meu amigo quando você chegar aí com 60 70 anos de idade né isso já vai ter tão biacumulado em você que você vai ter problemas aí de concentração né problemas né de memória né então tem estudos hoje que já correlacionam isso daí né ao alto grau de demência que vem crescendo por exposição ao flúor tá bom então cuidado com isso certo então é uma coisa que tá no nosso dia a dia é uma exposição crônica certinho então principalmente aquelas pessoas falam eu só gosto de beber água naqueles filtros de barro realmente eu concordo com você é uma água que não tem igual porém é uma situação sine qua non que eu não consigo né obter uma água daquela qualidade mas eu também não consigo retirar o flúor naquelas aquelas velas de filtro de diatomance certo e aí você quer tomar uma aguinha com aquele gosto de fio de barro faz o seguinte coloca um pré-filtro pra remover é o flúor aí depois você coloca água pra filtrar lá pra dar aquele gostinho que você gosta certinho pra você que é viciado naquele tipo de água caso contrário hoje tem muito filtro aí que já vem com as resinas purificadoras agora tem um outro com problema né tem gente que compra o filtro e não dá manutenção aquela 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 não é vela né aquele filtro né aquela resina que tem ali pessoal ela tem duração de seis meses ou saturação de seis meses e o cara o trem tá saturado e ele tá mandando ver é um ano dois anos de uso até o trem ficar só aquele aquela aguinha bem pouquinho e falar agora eu vou trocar o filtro que tá nem passando água mais já tá tudo saturado você já tá bebendo é tóxico em vez de água tá bom então muito cuidado com isso dê manutenção no seu filtro né promova né a troca periódica isso daqui gente ó essa garrafa pet aqui por exemplo eu comprei uma aguinha tô aqui tomando né sabia que isso aqui é um veneno por exemplo essa garrafa transparente aqui certo e aí o que que acontece o sol incide nisso daqui né e produz aqui dentro substância carcinogênica né substâncias tóxicas que quando eu ingiro na água já dá ruim então assim não é bom você ficar tomando isso aqui sempre toma e por exemplo você vai morrer desidratado você toma uma dessa né caso contrário evita né esse tipo de situação aqui ah professor mas é só não deixar isso aqui no sol você já viu como é que isso aqui é transportado né é Brasil Brasil é Brasil né toda vez que eu olho isso aqui tá sendo transportado não em caminhão baú tá sendo transportado que esse caminhão né com carroceria aberta o solzão pegando em cima então obviamente que isso é proibido né mas como ninguém sabe ninguém aciona porque você bater uma foto e mostrar e denunciar já era proibido cara né da mesma forma que eles falam que você não pode deixar essa garrafinha de água no carro pegando sol e depois beber essa água vai dar ruim pra você faça o experimento pega uma garrafinha dessa daqui deixa no sol depois começa a regar uma plantinha e a outra você rega com água normal você vai ver que você tá regando com água normal ela vai florescer vai crescer a que você tá regando com água né ensolada por isso daqui né vai morrer vai secar da mesma forma micro-ondas quem utiliza micro-ondas aqui para tudo micro-ondas ele altera a molécula de água e obviamente ele vai promover um efeito tóxico ao longo ao longo das exposições crônicas para quem usa muito micro-ondas uma vez ou outra ainda vai lá igual cafezinho igual churrasco né uma vez ou outra ainda vai lá né mas cronicamente né tome cuidado com essas coisas então assim conhecimento liberta a falta dele promove ignorância e perecimento não é isso? então por isso a importância da realização de teste para determinar da toxicidade de plantas da toxicidade de substâncias como copinho de plástico aquecido garrafas pretas aquecidas né como churrasquinho na brasa entre outras situações a gente vai conhecendo é óbvio que a gente não vai parar de consumir mas vai consumir com moderação nosso organismo tem uma capacidade fantástica de se regenerar a gente não viu Guilhermin tomou o paracetamol quase se lascou coitado a mãe levou correndo pronto-socorro lavou né o estômago do menino voltou normal teve o efeito agudo ali beleza né pode ter tido uma hepatotoxicidade momentânea beleza mas o rim regenera a pessoa regenera é só não entrar em contato mais tá bom agora tem situações que não dá um exemplo exposição agrotóxica a gente viu que precisa só de uma exposição para dar ruim certinho então o estudo da avaliação do efeito tóxico depende muito da dose né uma dose excessiva pode promover uma dose letal certo e nós temos também o uso da dose efetiva que é aquela que promove o efeito terapêutico que é o que eu quero mas mesmo no efeito terapêutico tem gente que toma em excesso e pode ter uma overdose certinho e aí é o excesso e por isso entra estudos de toxicocinética via de administração e toxicodinâmica biotransformação orgânica certo aonde é toxicocinética eu vou ver a questão da absorção da distribuição da biotransformação e excreção e a toxicodinâmica a ação desse fármaco no meu organismo estudo da avaliação da dose letal recapitulando da aula passada é a dose que mata ou elimina 50% do meu experimento então de 100% dos animais 50% são mortos quando eu tenho essa concentração da dose da dose tá bom nessa concentração eu consigo eliminar 50% que eu chamo de dose letal ou DL50 nessa concentração de 84% eu consigo eliminar 100% da minha população e nessa concentração de 16% eu consigo ali eliminar um pouco menos de 10% então a dose letal né é o valor a partir do qual é determinada substância é capaz de matar 50% dos animais testados né e é obtida por meio da relação dose-resposta no texto toxicologia aguda toxicidade crônica né subcrônica perdão né contatos frequentes ou repetitivos em um período de 3 meses por exemplo promove um estudo experimental em ratos adultos observou o aumento do comportamento depressivo quando estes animais eram expostos aos pesticidas metamidofos organofosforado o resultado indicaram que a exposição subcrônica a esses pesticidas afeta a transmissão e promove diminuições sinápticas de biomarcadores específicos de serotonina neurotransmissor também conhecido por 5HT que representa um papel importante no humor e no estado mental do ser humano tá bom na aula que vem por exemplo a gente vai ver um caso clínico de intoxicação por morfina e dependência de morfina tá que aí seria um caso de toxicidade crônica o contato por exemplo repetido durante um longo período meses de ano ou toda a vida como por exemplo o uso do formol vai vir sendo muito utilizado por salões de beleza no Brasil como alisante capilar nas denominadas escovas progressivas método de alisamento que para alcançar o efeito desejado deve ser feito múltiplas vezes devido a exposição repetida o formaldeído vai se acumulando no organismo e a quantidade eliminada é inferior a quantidade absorvida e provoca um aumento progressivo na concentração deste tóxico no organismo até níveis capazes de gerar intoxicações graves em longo prazo o formal pode causar câncer nas vias aéreas superiores como nariz faringe laringe traqueia broncos pela inalação e morte outros sintomas podem ocorrer com utilização inadequada do formal são edema pulmolar bronquite laringite pneumonia agência nacional de vigilância sanitária proibiu o uso do formal com alisante cabelo devido a sua toxicidade tá bom isso aconteceu muito na geração cobaia da década de vou nem falar da década de 90 na década de 2000 geração cobaia desse tipo de alisante certinho e aí vamos colocar em prática nosso conhecimento galera bora então relembrando aí não há substâncias químicas completamente segura que não provoquem efeitos colaterais ao organismo porém se as medidas de segurança forem seguidas como a utilização de equipamento de proteção respeito a limitação da dose e controle da exposição poderemos manipulá-las com segurança certinho isso tudo faz uma diferença danada e aí uma descrição de uma situação problema que está no livro de vocês Maria estava muito sobrecarregada pois tinha que dividir seu tempo entre cuidar do Guilherme e da casa ir para a faculdade à noite e trabalhar no laboratório durante o dia além de seus trabalhos para fazer e provas para estudar quase não se alimentava corretamente e dificilmente fazer algum tipo de exercício físico qualquer semelhança é mera coincidência com algumas pessoas aqui na sala hoje então vai tomando cuidado aí o resultado a imunidade caiu má alimentação vida agitada certinho não tem problema ter uma vida agitada pessoal mas você tem que fazer um acompanhamento nutricional para justamente impedir que a sua imunidade caia e consequentemente adquirir uma infecção por fundos que é outro sinal e sintoma de quem não cuida tá devido ao estresse devido à imunidade cair devido à má alimentação a correria também conhecida por micose foi ao médico que lhe receitou um antifúngico chamado cetoconazol como tratamento envolvida como estava em suas pesquisas de toxicologia ao se deparar com uma substância química se questionava quais poderiam ser seus efeitos colaterais como de praxe foi atrás de maiores informações para respeito desse medicamento que o médico acabara de prescrever o resultado é que o cetoconazol de acordo com o informativo divulgado pela Anvisa o cetoconazol oferece grande risco de hepatotoxicidade e seu perfil risco-benefício é desfavorável para o tratamento de micose principalmente considerando outras alternativas terapêuticas que possuem menor grau de toxicidade nos Estados Unidos o FDA órgão americano responsável por controlar alimentos e medicamentos anunciou algumas medidas de segurança quanto ao uso de cetoconazol e advertiu quanto ao risco desse medicamento causar lesões graves no fígado e problema nas glândulas supra-renais e informou que além disso podem levar para interações indesejáveis com outros medicamentos está vendo pessoal a gente está muito suscetível a isso hoje porque médico desatualizado às vezes o cara faz muito tempo na época dele o cetoconazol estava de boa mas ele não pegou essa atualização acaba prescrevendo cetoconazol e hoje em dia é um antifúngico bem pouco utilizado por causa disso o risco benefício é desfavorável para o tratamento da micose porque existem outras alternativas terapêuticas por exemplo que possuem menor grau de toxicidade porque o cetoconazol é extremamente hepatotóxico certo e ele pode levar interações desejáveis com outros medicamentos funciona funciona mas tem que né estar ciente que vai causar um dano maior então risco benefício desfavorável certo e aí a gente tem que ter um conhecimento para não sair prescrevendo aleatoriedades em relação ao tratamento aí é ou farmacoterapia e hoje utiliza muito né principalmente anti-inflamatórios é o que você mais vê ali na farmácia quando você entra é anti-inflamatório antibiótico né e é justamente uma prescrição absurda dos médicos em relação a isso para exercitar o aprendizado pessoal número um isso aqui é o que está lá no seu livro tá bom que não tem gabarito eu já vou gabaritando aqui para você e já vou fazer o gabarito de pré-aula ou de pós-aula eu vou né se você tem alguma dúvida alguma coisa depois terminar essa aula vai lá faz os exercícios de pós-aula né tendo alguma dúvida a gente comenta na aula que vem certo caso contrário a gente continua nesse princípio analise as afirmações a seguir sobre a avaliação dos efeitos tóxicos número um o comportamento toxicocinético e a atividade toxicodinâmica não influenciam em relação a relação entre dose e efeito de uma substância tóxica a gente viu que influencia né pessoal principalmente comportamento toxicocinético e toxicodinâmico então falso dois somente para avaliação toxicocinética a concentração do agente tóxico é importante não não é também a toxicodinâmica certo porque avaliação toxicocinética a concentração importa importa mas também a toxicodinâmica importa certinho então falso três a partir da avaliação toxicocinética de uma substância é possível conhecer a margem de segurança com que o indivíduo pode se expor a ela sim se eu tenho conhecimento né eu consigo manipulá-la com segurança e expor a ela com segurança verdadeiro quatro quatro a toxicodinâmica da substância está relacionada a sua concentração em seu local de ação exatamente cinco devido a ampla distribuição dos locais de ação da substância pelo organismo não há dificuldade de se mensurar o seu efeito óbvio que há dificuldade né pessoal tem que ter feito ali estudos né envolvendo ali até animais dose letal então é independente da ampla distribuição né eu tenho que mensurar o seu efeito para ter controle em relação a isso então falso podemos afirmar que as afirmações corretas são A3 e A4 o que me reporta letra C certinho pessoal número 2 ó quer fazer um print aí do gabarito que depois você vai pro livro esquece aproveita faz um print marca o professor Eden Eden Rodrigues biomédico ou professor Eden Rodrigues são os dois instagram lá do professor tá bom e pra quem quiser um conhecimento a mais tem o canal do residente biomédico tá número 2 sobre os testes toxicológicos é correto afirmar que para mensurar a concentração de um agente tóxico no organismo em função do tempo foram desenvolvidos métodos de análise em que a amostra de sangue são coletadas de hora por hora por exemplo nesse caso as respostas biológicas observadas entre os indivíduos da mesma espécie geralmente são iguais as respostas entre indivíduos de espécies diferentes a gente viu que não letra B tá errada letra C as respostas biológicas são diferentes entre indivíduos de espécies diferentes devido a exclusivamente atividade farmacodinâmica eu adoro esses termos exclusivamente ou se não apenas este cuidado com isso aí os efeitos adversos de um fármaco não provocam efeitos tardios óbvio que provoca né pessoal pode ter efeitos crônicos mas também tem efeitos tardios né efeitos agudos mas também pode ter efeitos tardios letra E a sedação provocada por ansiolítico é um efeito adverso não relacionado à ação do fármaco não então letra A é a mais coerente tá bom marca aí letra A uma outra coisa é aula do professor Edem conhecimento aí tem gente que fica reaproveitando essas garrafas aqui é óbvio que você não vai poluir o meio ambiente né tem um lugar de descarte correto porque ela vai ser reciclada tem gente que fica reaproveitando essa aqui pra colocar aguinha né aí fica com a garrafa dessa até o negócio você vê que o rótulo tá até descascando né desgastado pessoal não compensa tá bom vai depois de uma semana vai acumular tanta bactéria aqui dentro que pode até te dar uma diarreia por causa disso certinho é igual escova de dente não compensa né você passar muito tempo ali vai ter tanta bactéria naquela escova de dente que vai te dar mau hálito né problemas bucais e outras situações número 3 as relações idiosincráticas aquele nome lindo que a gente estudou ou seja reações incomuns a ação farmacológica do fármaco são geralmente iniciadas pelo metabolismo dos fármacos tá bom então a reação incomum devido ao processo metabólico que ele passa pelo organismo né isso que a gente viu então assinado alternativa com a sequência de termos preencha corretamente a sentença anterior então é aí letra D fizeram o print isso aqui são os exercícios de pré-aula tá quem não fez depois corre lá faz essas coisas aí vale ponto aí pra você assinale a alternativa que apresente a afirmação correta escolha uma as reações alérgicas aos fármacos não são comuns é não são comuns porém existem né letra B todos os efeitos adversos de fármacos são previsíveis não a gente vê o que não pode acontecer mas tem a imprevisibilidade tá C o efeito adverso de um fármaco sempre estão relacionados a sua ação farmacológica nem sempre né pessoal o fármaco tem sua ação farmacológica que às vezes provocam pela biotransformação um efeito adverso e nem sempre também a ação farmacológica às vezes a pessoa exagerou na dose ou é gestante como a gente viu né ou ainda passa por situações como por exemplo tem uma comorbidade aí né como é o caso aí da deficiência de glicose 6-fosfato das hidrogenases que a gente viu D o efeito adverso de um fármaco pode aparecer pela primeira vez né de forma aguda meses ou anos após o início do tratamento sim letra D certinha pode aparecer de primeira vez ou meses ou anos após o início do tratamento sempre assim próximo o tempo e a frequência com que o organismo permanece exposto ao toxicante determina a intensidade do efeito tóxico agudo subcrônico ou crônico sobre os tipos de toxicidade considere as seguintes afirmações número 1 indivíduos com apenas uma intoxicação aguda grave podem ficar com alterações neuropsicológicas permanentes indivíduos com apenas uma intoxicação aguda grave podem ficar com alterações neuropsicológicas permanentes sim a gente viu no caso de agrotóxicos né é muito comum agrotóxicos 2 a exposição subcrônica de alguns pesticidas então vou colocar aqui porque eu não coloquei o VOF né então isso aqui é verdadeiro a exposição subcrônica alguns pesticidas podem causar depressão sim né assim como também intoxicação por mercúrio tá então 2 aí verdadeira também e 3 com exposições repetidas formaldeído vai se acumulando no organismo ou seja quantidade eliminada é superior a quantidade absorvida não é o contrário quantidade eliminada é inferior a quantidade absorvida por isso que vai dar ruim então falso então é correto que se afirma em 1 e 2 letra C de casa e a última questão da noite sobre o valor da dose letal 50 é correto afirmar que escolha uma é um valor estatístico que representa a eficácia da dose quanto quanto menor o valor da dose letal menos tóxica é a substância pelo contrário mais tóxica quanto menor o valor da DL50 mais tóxica é a substância C valor em que apenas 50% da dose é avaliada não né quanto maior o valor da dose letal mais tóxica é a substância não menos tóxica é inversamente proporcional é um valor estatístico obtido através de toxicidade aguda sim é intoxico de forma aguda ali os ratos e observe qual que é a dose que vai matar 50% da população letra E certinho ok minha gente e o trabalho em grupo como anda né foi o primeiro primeira coisinha que a gente colocou aqui na primeira aula só quero relembrar não tô cobrando nada aí de vocês não tá só quero relembrar o trabalho em grupo eu pedi na primeira aula ainda né pra vocês se organizarem em três grupos certo primeiro grupo vai falar de um tema o segundo grupo de outro e o terceiro de outro cada grupo trabalhará com um dos três temas a seguir primeiro tema intoxicação por barbitúricos segundo tema intoxicação por benzodiazepínicos e terceiro tema intoxicação por salicilatos tá bom e a gente vai ter né um um tempo aí de exposição né para a gente concluir aí né as nossas atividades que valem aí pontos relacionados a os trabalhos apresentados tá bom então pra essa primeira pra esse primeiro bimestre o que que vocês vão apresentar pra mim né antes da prova eu quero o nome com os grupos certinho antes da prova nossa prova tá marcada agora pra abril né quem não viu né ah o professor é eu perdi aí a primeira aula não tem problema galera vai lá no no seu ambiente virtual sem problema nenhum né eu já deixei lá a aula gravada a aula número 1 gravada e a parte específica que eu só falei de programa de ensino avaliação tá lá também na unidade 1 sessão 1 né se você acessar lá é a matéria de toxicologia na unidade 1 sessão 1 lá no momento aula tá lá assim ó a grava aula gravada né gravação da aula é da primeira aula 1 né que foi dia 22 do 2 tá lá o link com a aula gravada que foi um link fora do desse TIMS proposto aqui e tem lá o programa de ensino e avaliação do professor Eden Rodrigues tá nesse ensino de avaliação eu determinei lá o dia da nossa avaliação não foi que é ali na semana de abril se eu não me engano dia 5 de abril tá marcada aí a nossa avaliação depois você confere lá certo e aí o que você tem que fazer pra ganhar aí os seus pontos a gente criou lá o grupo de whatsapp pra isso também certo você vai se organizar em três grupos a pessoa sobre o grupo que vai falar do tema 1 sobre o grupo que vai falar do tema 2 sobre o grupo que vai falar do tema 3 o que eu quero é que vocês que estão matriculados nesta turma tem 17 alunos aí vamos supor 18 alunos dividido por 3 daria 6 integrantes por grupo certinho e aí o que vocês vão fazer simplicidade né pessoal vai lá no grupo do whatsapp e coloca pra mim os integrantes do seu grupo 6 pessoas por grupo tá bom se tiver mais pessoas a gente vai encaixando a medida que for passar o tempo mas 6 pessoas por grupo aí o que vocês tem que fazer não precisa cada um ir na casa do outro ou todo mundo reunindo um dia não trabalhe de uma forma moderna né faz aí né por grupo do whatsapp ó é você vai pesquisar né o tema que intoxicação barbitúricos fulano levanta aí os principais barbitúricos pra mim ciclano faça aí né é a questão da intoxicação quais são as vias de intoxicação quais são os efeitos adversos né e se existe ou não existe algum antídoto como a gente fez no paracetamol a dose de intoxicação do paracetamol infantil 150mg adultos 5g né entre 5 e 7 é uma dose letal para paracetamol em adultos caso ocorra intoxicação por paracetamol o que eu tenho que fazer a lavagem estomacal né é determinar bioquimicamente né no sangue a concentração desse fármaco e se tiver um antígeno como a cetilcarbocisteína a gente vai colocar nessa criança no caso do barbitúrico o que eu tenho que fazer no caso dos benzodiazepínicos o que eu tenho que fazer dentro dessas classes existem vários fármacos né então escolha ali os 3 principais e fala não precisa falar de tudo não faz igual eu faço na aula que se eu for falar de toda a farmacologia a gente não sai daqui então escolha uns 3 são 6 pessoas por grupo escolha uns 3 e aplique isso daí nesse primeiro momento o que eu quero de vocês para garantir a nota do primeiro bimestre é dividam-se em grupos simples assim tá dividam-se em grupos de 6 e desses grupos de 6 escolha o tema e vai lá no grupo no nosso grupo de whatsapp o grupo de toxicologia ela pega o celular aqui ó e meu celular fica azul aqui no fundo ó pega o celular vai lá coloca lá o whatsapp professor aqui no meu grupo é o fulano ciclano beltrano todo mundo aqui coloca e alguém pede para o professor para aceitar aí boa gente eu aceitei todo mundo sempre deixa eu ver se ela tá aqui tá aqui então já tá aí beleza pessoal e aí vai lá no grupo de toxicologia nesse grupo que eu tô mandando aqui ó nesse grupo né coloquem os participantes mandei lá no grupo para vocês que eu tô falando aqui dos integrantes dos integrantes do trabalho e o tema então chega bebe água fresca quem chega primeiro então se você já escolheu seu seu grupo já coloca aqui para mim o tema porque aí ninguém vai roubar seu tema tá bom então escolha um dos temas escolha os participantes e coloca aqui essa atividade pra gente junto com as pré-aulas e pós-aula vai dar a sua nota extra aí o primeiro bimestre certinho e aí no segundo bimestre a gente vai organizar aí um tempo de palestra né aonde a gente vai aí sim vocês vão apresentar por slide né coloca aí o slide eu coloco você como gerenciador da sala né apresentador e você consegue apresentar aí da sua casa é só tornar você um apresentador pronto você vai apresentar aí da sua casa né escolhe uma pessoa eloquente do grupo né você vai falar em nome do grupo beleza deixa a pessoa falar ou escolha duas ou três pessoas se quiserem dividir sem problema trabalho comum como se a gente estivesse lá na faculdade e aí a semana de apresentação né também está lá no nosso programa de ensino avaliação que a gente vai já está lá determinada a data tudo certinho para a gente apresentar aqui certinho pessoal dúvidas professor eu tenho uma dúvida no grupo tem 30 alunos então o grupo do trabalho não pode ser mais alunos não é então se tem 30 vai ser de 10 né é porque tem 17 aqui na aula agora eu eu embasei pelo que estava aqui beleza certinho olha os temas do grupo aí tira o print aí escolha 10 alunos coloca lá no grupo de whatsapp o professor tem tempo tá pessoal professor quando que eu tenho que entregar e se entregou aqui no grupo já vai contabilizando aí para você certinho a sua pontuação e olha deixa eu apresentar aqui para me finalizar esse assunto vou compartilhar aqui com vocês a minha área de trabalho então lá na sua aba de toxicologia sessão 1 na aula 1 tem aqui olha eu sempre posto aqui os slides que eu utilizei em aula né programa de ensino e avaliação professor está aqui tudo que eu falei no primeiro dia tá em videoaula e a gravação da aula aqui separada eu separei um do outro para você não ter que pegar na primeira aula e ficar escutando isso aqui tudo de novo para quem já escutou né quem não escutou depois dá uma chegadinha lá quem não tem o link do grupo olha lá pós-aula link do grupo de whatsapp então clicou aqui você vai pegar o link lá para você entrar no grupo tá e aí participar junto com todos desse programa de ensino e avaliação que além disso pessoal conta essas atividades diagnósticas aqui ó de pré-aula e pós-aula né como que eu sei que tá fazendo quando eu entro aqui olha primeiro no meu avo eu já denuncia né quantas pessoas do meu grupo já fez então 24 pessoas do meu grupo se tem 30 alunos tem 6 que não fizeram aqui ainda né e aí eu posso pegar esse relatório aqui olha lista de participantes quando eu entro na lista de participantes quer ver que ele denuncia tudo pra mim eu já coloco lá no Olimpo faço a seleção ó simples assim Edu né farmácia tem a turma da farmácia tem a turma da biomedicina a biomedicina noturno ó toxicologia a turma da biomedicina vou pegar o aluno pega aqui agora ó a questão do acesso tem gente aí que nunca acessou hein ó nunca acessou peguei até hoje eu não computei nada não gente mas vou computar e aí começa a acessar começa a fazer eu tirei de lá porque eu não quero denunciar ninguém certinho mas tô mostrando aí pra você que eu pego tudo por aqui mas a minha intenção não é ferrar ninguém não pelo contrário é contribuir pelo conhecimento eu só tô falando que aquilo ali vale ponto quem tá fazendo tá computando no meu sistema então quem nunca acessou já vai lá fazer pré-aula pós-aula é das unidades 1, 2, 3 e a de hoje que é a 4 tá bom pessoal tranquilo feliz boa semana aí pra você viu um abraço professor Eden boa noite a todos meu slide de sempre aqui ó boa noite a todos nesse céu lindo e maravilhoso e até semana que vem abraço pessoal fica todos com Deus será o professor boa noite boa noite boa noite